Ministro, eu queria conversar um pouco aqui sobre São Paulo ainda. Como é que o senhor avalia a escolha da Marta Suplicy como candidata a vice de Guilherme Boulos? E como deve ser ao longo da campanha a relação da Tabata com o candidato do PSOL? Não agressão? Eu diria que sim. Eles têm mais afinidade do que divergência. Por exemplo, me recordo que na eleição passada, quando o Boulos foi para o segundo turno, a Tabata declarou voto para ele. Enfim, não vejo dificuldade. E acho que ele também faria isso contra o Ricardo, porque teria outro sentido. Mas é que eu acho que hoje a probabilidade não seria essa. Eu tinha dito já antes que talvez eles se encontrem ambos no segundo turno. Aí sim, aí claro que cada um vai votar em si próprio. Com relação à Marta, eu acho que foi uma escolha acertada. Os números que a gente tem de pesquisa. O Boulos incorporou um pedaço de cinco, seis pontos de periferia, porque o eleitor do Boulos não está na periferia. O eleitor do Boulos é um universitário, é um pessoal. Então, a Marta tem esse perfil de periferia por obras que aconteceram no governo dela. Ela é conhecida. Acho que o presidente Lula jogou certo. Quando ele viu o movimento que nós fizemos no da Tena, ele também fez um movimento de neutralizar com uma candidatura forte de vice. Acho que, aliás, jogou certo.